Estou aqui para gravar, finalmente né, mais um ano, mais um ano não, desculpa, é que eu ia falar que o ano novo mudou e teve vídeo novo, mas enfim, mais um episódio da minha campanha do Crusader Kings 3 aqui com a dinastia Moemirids. E como eu já vinha dizendo, até adiantei, o ano mudou e finalmente teve vídeo novo, ano novo, vida nova, né, dizem aí, e teve bastante tempo aí para eu, estou com tempo agora para gravar, vamos ver se até sai mais de um vídeo por semana, né, mas enfim, estou gravando aqui novamente e se eu não me engano da última vez eu tinha até conseguido uma razão de revogação de título aqui com a Svetluxa. Svetluxa, da Moravia, que é muito grande os títulos dela, cara, é gigantesco, e eu tenho que arrancar essa parte, ó, Olomods e Opava tem que sair do cara da Bohemia, não pode mais ficar, desculpa, não é da Bohemia não, da Moravia, não pode mais ficar com ela, e talvez ela aceite a revogação, talvez ela não aceite. O que que aconteceu? Eu consegui acabar com as alianças que ela tinha, certo? E vai ser bom se eu, se continuar assim. E eu herdei também o ducado de, o condado de Castle, né, deixa eu ver se é Castle mesmo, acho que é Castle, isso, o condado de Castle, eu herdei porque a mãe da minha personagem, né, era a duquesa de Castle, ela morreu, desculpa, era a condesa de Castle, ela morreu e... E eu herdei, né, basicamente isso. Então, a Svatoslava herda mais um, e... só que eu não vou manter Castle comigo, tá muito deslocado do meu reino aqui, eu vou manter no meu reino, com certeza, espero que isso não me dê problemas com a Sfrankia, é... Mas eu vou entregar pra alguém, talvez pra algum filho deserdado, por exemplo, o Stanislava, ele foi deserdado, né? Não, ele não foi deserdado, eu nem lembro mais quem foi deserdado, não, mas provavelmente o Stanislava vai morrer em breve devido às feridas dele, né, porque ele foi mutilado, e está ferido, deixa eu dar uma olhada, tem mais dois filhos aqui, que é o Vladan e o Radovan, porém o Stasco, o Stasco eu deserdei, né, ou não? Eu acredito que eu tenha deserdado o Stasco, não, não, ele ainda é herdeiro do reino da Boêmia, eu só deserdei as crianças, então, porque eu tô jogando outras campanhas, em off, e eu... Outras não, né, outra, e lá eu ando deserdando algumas pessoas também, eu devo ter confundido. Mas, enfim, eu preciso entregar esse título pra alguém, não sei se é uma boa entregar pro Vladan, ele tem sete anos ainda, é, talvez nem pra um nem pra outro, viu? Mas por que que eu tô com sete aqui? Peraí, deixa eu dar uma olhada, eu herdei tudo aqui? Ah, porque não é só Castle, tem Valdek, tem Castle também, e... Será que tem mais algum outro que eu não sei? Eu tô em guerra com quem, né? Eu tô ajudando um aliado, né? Ou eu fui atacado? Eu acho que eu fui atacado? Ah, não, é verdade! No último jogo essa guerra não tinha acabado ainda. Tá, beleza. Então, eu tenho que entregar isso aqui pra alguém, vamos lá. É, pra quem? Pra quem? Vamos, como não tem como eu entregar pra nenhum filho meu, deixa eu ver se eu entrego pra outra pessoa. Na verdade tem como eu entregar pra algum filho meu, né, mas eu não tenho certeza se é uma boa ideia agora. Vai lá. É, not ruler, eu quero. Eu quero que seja adult, male, por causa das regras do catolicismo. Eu quero... É... Catolicism, eu quero que seja esloveno, pra gente mudar a cultura. E eu quero que não seja lowborn. Pra eu dar títulos apenas pra nobres. Vamos ver se funciona isso aqui. Vai lá. Com a idade de... Ó, tem o Stanislav, tem o... Idade não, desculpa. Opinião de mim. Tem o Stanislav, tem o Moimir, tem o Stasco, que são todos meus filhos. Tem esse Slavomir aqui. Vamos ver se ele é filho de alguém. Não, ó. Ele tem 31 anos. Ele é vingativo, paciente, paranoico. Talvez dê pra entregar pra alguém melhor, né? Tipo esse aqui, ó. Zeloso, covarde. Ó, ele é covarde. Será que ele vai conspirar contra mim? Acho que não. Vai lá. Toma. É da casa Maitzichovski. Provavelmente é assim que você lê. Vamos lá. Entrega esses títulos pra ele. Então, eu só preciso me livrar desses aqui. Eles estão dentro do meu reino. Não tem problema, tá? Então, pega aqui esses dois condados aqui. Dá pra esse... O Kotsal. É... Dominar. E é isso aí. Que seja assim. Kassel agora continua no meu reino, pertence a outra pessoa. É... Eu só não lembro por que que eu tô com título a mais e qual que é esse título a mais que eu tenho. Ou já estava com esse título a mais. Deixa eu ver. É... Caramba. Deixa eu ver, ó. Sete títulos eu tenho. Quais são? Tiersk... Ah, não. É esse novo aqui que eu conquistei agora. Tiersk aqui. Por quê? Porque eu acho que ele não pertencia... Ele pertence ao do cara da Mazovia. E eu preciso entregar esse título pra outra pessoa. Tá certo. Essa guerra aqui, ó. Eu quero terminar com paz branca, inclusive. White Peace. Ele aceita? Não aceita. Mas se eu pressionar um pouquinho, é capaz de aceitar. Então, pera aí, ó. Tiersk aqui, ó. Tiersk. É que em línguas eslavas, assim, o C tem som de TS. Fica muito difícil pronunciar, mas... Eu gosto de tentar pronunciar certo, mas enfim. É... O que que eu vou fazer? Eu vou entregar isso pra outra pessoa. Porque pra esse cara aqui não vai dar pra entregar, não. Ó. Da Cuiávia. Por causa do... Que o lugar dele já tá muito grande. Até acima do Dejur. E eu não quero... Eu não quero... É... Que eles crescem e fiquem poderosos demais. Então eu fico tentando balançar o poder. Como eu já tô... Com o personagem aqui escolhido. Vamos ver, ó. Adulto. Tá. Beleza. Vamos... Esse Slavomir não. Vamos tentar esse... Miloboy. Miloboy. Zhradiste. Não sei como pronunciei esse T aqui. Mas olha lá. Lustful. Shy. Paranoid. Misguided warrior. Misguided warrior. Open terrain. Expert. Interessante. Vamos ver o Milã. Não. Milã não. Porque ele vai herdar outra coisa. Vai bagunçar tudo. O Igor. Apesar que esse Igor já tá velho, né? Mas enfim. Dá pra fazer um filho aí. Insightful thinker. Genius. Gritty. Shy. Não sei. Lunático. Rudislav. Rudislav. Stubborn. Arrogant. Generous. Forest Fighter. Parece ser a melhor opção. Não sei se vai ter tempo dele ter algum filho. Mas qualquer coisa eu viro herdeiro dele. Ele é... Tá na corte da Svetlucha? É. Vamos dar o título pra ele. Vai lá. Se ele conseguir fazer um filho, ótimo. Se ele não conseguir, o título volta pra mim e entrega pra outra pessoa. Vai lá. Vai pra você. Beleza. Fica agora com isso. Agora tá tudo certo. Bora continuar aqui. Peraí. Deixa eu salvar, né? Pra não dar merda. É... Aqui, ó. Série CK3. Muito bom. Agora com essas coisas resolvidas. Caramba. Levou um tempão pra resolver. Vamos seguir em frente. Porque eu preciso derrotar esses carinhas aqui. Ô, caramba. Deu um lag doido aqui. Porque eu não sei. Ah, o que que é isso? Você tá rebelando contra quem, ô desgraçado? Radovan? Ah, não. Tá. Ele tá me chamando para a revolta que tá acontecendo contra ele. Beleza. Topo. 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 Onde que tá acontecendo essa revolta, por sinal? Qual foi o que me chamou? Foi da Sfrenk? Foi. Ah, é verdade. Eu sou aliado da Sfrenk. Muito bom. Vai lá. Aí. É... O Stanislav não vai resistir, não. Até que é uma boa isso aqui, viu? Porque ele... É um a menos para eu deserdar. Não, ó. Desculpa, mas não há nada que pode ser feito. Não há nada que pode ser feito por ele. Nada, nada, nada. Nossa. Que mãe má que é esse Vatoslava. Afinal. Só por causa da herança eu quero que... Eu quero que ele morra. Ai, ai, ai. Deixa eu ver aqui, ó. É, porque esse aqui, ele por enquanto só herda a Upper Silesia. E esse aqui herda o reino da Bohemia. Eu vou ter que deserdar algum deles. Não tem jeito. O Moimir por enquanto só tem uma filha, né? Lubitsa. Fale, você tá sendo educada por quem? Ai, eu dei uma educadora pra ela, né? Aberte. Eu tô educando ela na intriga? É isso? É, na intriga. É isso mesmo. Vai lá. Ou não fui eu que dei a educadora pra ela? Eita, eita. Peraí, peraí. 14. Eu não sei o que eu faço aqui. Sério mesmo. Porque quem tá me atacando é o Shevern. Shevern Cities. A cidade de Shevern. Olha só, que interessante. Vamos lá. Deixa o tempo passar, que o tempo aqui era benéfico pra mim. Porque quanto mais ele passa, melhor fica. Porque eu vou ganhando o Warscore, porque eles não estão tomando o objetivo da guerra. Então, é muito mais fácil. E eu não faço a mínima questão de ganhar isso. Eu só quero uma paz branca pra essa guerra acabar logo. E eu poder... Ih, caramba. Já perdi um cavaleiro aqui. Eu quero recuperar minhas tropas. E ir pra cima da Svetlucha. Que eu posso revogar o título dela. E eu preciso revogar o título dela. Pronto, 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 pronto. Ganhei. Fala que eu ganhei. Ganhei. Ó, 22%. Talvez agora ele aceite a White Piece que eu vou propor. Não aceita. Nossa, precisa de mais um pouquinho. Beleza. Cerca a capital que talvez ele aceite. Ou então, espera um mês passar, na hora que o Warscore voltar ao normal. Vamos ver se eu capturei alguém. Acho que não, né? Eu não olhei. Não. Eu só tenho o Conde Boromir, que tá preso já faz quatro anos. E esse carinha. Que ele é um valdense croata. Ah. Posso executar, sem ser visto como tirano. Mas, ela não precisa de mais dreads, né? Não tem revolta contra essa rainha. Ela é muito forte. É só o Sloviansk aqui. Vou falar nisso. Deixa eu... Deixa eu só lembrar uma coisinha. É... Esse cara tá trabalhando, sim. E esse... Tá, ambos estão trabalhando. Tá ótimo. Vai lá, então. Falta sete meses. Vamos ver agora se ele aceita a paz branca. Agora aceita. Ótimo, ótimo. Deixa eu até voltar pras minhas terras, então. Porque eu tenho que me recuperar e ir pra cima da Svetlucha. Pronto. A guerra acabou. Não há mais o que fazer. Vai lá, vai lá, vai lá. Agora eu posso debandar? Debanda. Aguarda esses cinco meses pra eles voltarem. E aí... Vamos revogar o título dela. O do Cardamorável junto com o Condado de Olomuts e Opava. Aí ela fica apenas com a Boêmia. Né? Isso. Ela fica apenas com a Boêmia. Arranca essa Moráfida aí. Pelo amor de Deus. E aí vai dar tudo certo. Tudo certo. Vamos lá. Eu não sei nem se eu vou criar o Reino da Boêmia não, gente. Eu tô pensando aqui. Eu acho que é uma boa ideia se eu não criar até e focar mais no meu Reino. Deixa eu ver o Império só. Ah não, o Império ele envolve a Boêmia, né? Eu não sei se eu crio o Reino da Boêmia ou se eu não crio. Apesar que ele vai ser criado de qualquer forma quando ela morrer, né? Ó, títulos podem ser criados. Reino da Boêmia. Ixi, vai custar 500, cara. E eu... Sem caixa é impossível jogar. Não dá. Eu... É que eu prefiro pegar as vetruchas primeiro. Deixa eu ver. Dragomir. Ok. Vamos falar nisso. O que o meu agente tá fazendo aqui? O meu espião. Ele não precisa mais estar aqui. Vamos lá. Support Skims. Você não precisa. A gente já achou uma sujeira dela. Não precisa mais. Morreu. Vou fingir que eu tô triste. O Stanislav morreu. É... Menos um pra eu deserdar. Vamos ver. É isso aí. Ela vai ganhar 18 de estresse. Ó, ganha 18 de estresse só. Tá morto o Stanislav. Pronto, pronto, pronto. Agora... É... Menos títulos vão pra pessoas, ó. Esse daqui vai herdar mais título. Ele continua apenas com o Reino da Boêmia. E esse aqui continua apenas com o Ducado da Upper Silesia. Eu posso deixar com que ele fique com o Ducado da Upper Silesia. Né? É... Eu deserro ele. E esse fica apenas com o Reino da Boêmia. Porque ele já é o Conde de Opole, né? De qualquer forma. O Boromir. Então... Eu tenho que pensar... Não seria uma má ideia se eu deixasse a sucessão do jeito que tá, né? Porém, se eu tiver a capacidade, eu deserro os dois. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa a sucessão assim. Esse aqui não foge do meu reino, certo? Ele fica com o Upper Silesia, que já é esse Ducado aqui, que nem era meu, que eu recriei. Certo? O Boromir. O Stasco. Ele herda a Boêmia. Mas... Mas... Se eu tiver como deserdar os dois aqui na pontuação, eu deserro. Eu vou fazer desse jeito, então. Ó. 150. Eu vou precisar de 300. Não, desculpa. 75 pontos ginásticos. Prestígio eu já tenho. E esse aqui eu vou precisar de mais... Acho que eu vou precisar de um pouquinho mais. De 225 pontos ginásticos. Tá? A Svatoslava acho que tem como viver ainda. Ela tá se sentindo muito bem de saúde. Então, eu vou fazer desse jeito. E aí eu consigo manter o Reino Unido sobre apenas um. Sobre o Moimir. Né? Vamos tentar fazer isso. Antes do... Vladan. Ô, Vladan. Eu não te dei guardião, Vladan? Rowdy. Ah, eu te educo. Pera aí. Pronto. Eu educo o Vladan. E a... Vieta. Eu tenho uma filha? Vieta. É? Você tava numa educação de aprendizado? Vamos ver quem é o mais aprendizável aqui. Pera aí. Cadê o meu Kurt Chaplin? Não, não... Não necessariamente era o que tem mais aprendizado, né? Inclusive ele tem menos aprendizado que vários vassalos. Deixa eu dar uma olhada. A Svetlucha? Não. Não vou deixar a minha filha nas mãos dela. É... Do mais. É esse carinha aqui. O Vieroslav. Ele tem 12. E... Se eu for pegar alguém da minha corte... Lubitsa... Tem esse conde aqui que tá preso por mim. Ah, tá certo. Esse é o herege. É verdade. Tem o Strass. Mas ele é palmeirano. Eu quero que ela seja educada por uma eslovena. Vai. Que seja esse mayor aqui, ó. Cadê? Mayor, 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 mayor. Vladimir. Não, Vieroslav. Vieroslav. Vai lá. Educa a minha filha. É... Offerward. Vieta. Tem 76 anos. Daqui a pouco ela tá sem... Sem educador de novo. Mas legal. Ó, a Svetlucha tá tendo mais soldados ainda, hein? Eu vou... Qualquer coisa tem que ter dinheiro pra mercenários pra bater nela. Se é que ela vai recusar, né? Porque ela pode aceitar também, né? A minha revogação do Ducado da Morávia. Ó, já tá 30% pra ela aceitar a revogação. Se ela aceitar, aceitou. Fica tudo certo. Ela não vai gostar de mim, mas ela já não gosta mesmo. Pensar que ela era o crush da Svatoslava quando a Svatoslava era criança, hein? É, como as coisas mudam. Como as coisas mudam. Eu só preciso seguir expandindo mais pra conquistar as terras desse Southern Baltic Empire. Porque, como vocês sabem, é meu objetivo fundar esse império no jogo. Vamos ver como é que tá as conversões aqui. Tá ótimo. Só esses Valdenses, né? Que não tá muito legal. Mas de resto, está bom. Deixa passar. Maio, junho, julho, agosto. Pronto. Eu revogo o título dela. Vamos lá. Enquanto isso, deixa o trem andar. Deixa eu ver se tem algum vassalo que eu posso dar um sway aqui. Apesar que eu já tô trabalhando nisso, né? Com o arcebispo. As vetuxas não faz questão. Mas tá tudo sob controle. A Svatoslava é uma boa rainha. É uma boa sim, né? Foi com o monge ferro no início, mas... Agora todo mundo respeita. Vamos ver. Promover cultura já tá sendo promovido. Tá tudo certo. Tudo certo. O que eu posso até tentar fazer é arranjar um casamento ou outro pros meus filhos. Vamos! Olha! Ela ganhou o trait de Holy Warrior. Que legal. Isso aumenta o quê? Deixa eu ver. Ah, dá mais 10 de... Se ela estiver comandando, é claro. Que eu não vou fazer nos próximos tempos isso. Porque eu quero que ela sobreviva o suficiente. E ela tem 45 anos. Dá pelo menos uns 10 anos eu jogar com ela. Ó. Tá. Mais 10 de... Contra a... Como é que fala? De vantagem contra a Fez. Fez que fala? Fezes. Hostis. Vocês entenderam? Contra alguma fé hostil. Vai lá. Deixa eu dar uma olhada nesses ducados, ó. Pra eu tomar Masovia, eu vou precisar conquistar... Tretar com a Prússia. E Volim. Apesar que com Volim eu tô com o Trego, né? É com Volim que eu tô com o Trego? Ah, não. É com Grodon. Grodon. Ó. Vai lá. É. Volim e Prússia. Não é uma pena que eu tenho que revogar esse ducado. Bom. Ainda não, né? Se ela aceitar a revogação numa boa, eu vou tomar a Volim aqui. Sem problema. Mas ela tem que aceitar a revogação numa boa. Ó. Opa. Já deu setembro. Ah. Svitluxa. Svitluxa. O que que tá acontecendo? Você tá em guerra com quem? Ha. Tão rebelando contra ela. Ô, Svitluxa. Vamos lá. Ah. Mas que bosta. Eu vou ter que esperar essa guerra acabar? Não é possível. Mas que besteira. Só porque tá sob cerco, eu não poder revogar o título. Nossa. É cada regra idiota que esse jogo tem, que é brincadeira, viu? E daí que tá sob cerco? Me fala. O ruim é que ela tá perdendo e ela vai ser substituída por algum filho dela. Ih. Isso vai dar merda. Isso vai dar muita merda. Que eu não vou poder... Por esse moleque aqui, ó. Que eu não vou poder revogar o título dele. Eu vou poder revogar o título dela só. E se eu demandar... Deixa eu ver. Que ela se renda... Não. Se eu demandar que se ela se renda, o negócio não vai dar muito certo. Deixa eu ver, ó. Demand surrender invasal war. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Forced surrender. Attemptive force surrender. Não, ela vai se render. Não vai ter outro jeito, não. Oh, mas que desgraçado. E se eu revogar... Pera aí. Não, não dá. Que bosta. Não tem o que fazer. Não tenho o que fazer. Eu só tenho que esperar. Esperar ela perder a guerra. Não, fodeu. Fodeu. Eu devia ter revogado antes. Fodeu tudo agora. A morávia vai junto. Oh, eu não consigo dar sway nesse cara mais nunca. Pera aí, ó. Vem cá. Moimir de Nitra. Não. Precisa ser alguém, ó. Vieta. Essa duquesa aqui, da Lesser Poland. Vamos ver se eu consigo. Vai melhorar um pouquinho a opinião dela. Para comigo. Vai render. Não vai ter jeito. Menos de 30 dias. A Svetlucha está rendida. E eu não consigo. Ó. Olomuts. Beleza. Vamos ver se eu consigo agora. Mas eu não vou conseguir. Não, ó. Occupied Undersiege. Occupied Undersiege. Nossa. Mas que bosta, hein. O meu conselheiro morreu. Mitzvoy. Talvez. Vamos lá. Ah. Chanceler. Vamos ver quem que é o novo chanceler. Olha, meu filho. Moimir. Ótimo. Vai lá, Moimir. Seja chanceler. O meu herdeiro, inclusive. A educação dele foi qual mesmo? Foi diplomacia, né. Deixa eu dar uma olhada no estilo de diplomacia. Ele está pegando esse negócio de família. Interessante. Apesar que seria interessante ele ter... Ah, não. Ele já tem, né. O esquema de befriend. E ele pode ser amigo dos vassalos. Fazer esquema para virar amigo. Isso é interessante. E a mulher dele está grávida. Olha só. Será que vem um herdeiro por aí? Vamos ver. O Radovan. Ah, é verdade. Meu outro filho, o Radovan. Vamos ver. Ele é stewardship e learning. Eu posso entregar ele. Stewardship. É interessante, hein. Eu não tenho uma stewardship boa. E nem ninguém na minha curte. Mas talvez algum vassalo tenha. Vamos ver. Posso usar ele de conselheiro ou qualquer coisa? Ele já está deserdado mesmo. Ó, tem o Moimir de Nitra. Com uma stewardship muito boa. Tem o Zelimir de Bzeg. Que também tem uma stewardship melhor ainda. E é só esse mesmo. Vamos lá, Zelimir. Vamos educar o meu filho. Ó. Educa o Radovan. Aí. O desgraçado deve ter algum... Algum não. Ele já tem dois. O Vladimir. Faz o seguinte, ó. Eu completo a educação do Vladimir. Ok? Beleza? E uma vez que você topar com isso. Eu te entrego o meu filho para você educar. Ótimo. Vamos lá. Estão me saqueando. Então. É o Stevan Cities. Beleza. É... E toma aqui o meu filho para você educar. Numa educação de... Learning não. Stewardship. Por que que a maldita tela sumiu? Eita. Vai eu de novo. Pronto. Vai lá. Ward. Radovan. Zelimir. Pronto. Aceita educar o meu filho aí. Por favor. Toma praga logo. Toma praga antes que eles cheguem perto. Nove, oito, sete, seis, cinco... Ah! 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 Ela vai perder a rebelião. Eu vou incorrer em tirania. Mas eu vou revogar o título daquele moleque. Ah! Eu vou. Ó! Quanto tá minha tirania, por sinal. Minha tirania tá alta ainda, né? Ah! Tá menos vinte e um. Ótimo. Eu consigo. Eu consigo gerenciar. Eu falei que quando minha tirania estivesse no vinte, né? Tá bom. É que eu não ia incorrer em tirania agora, né? Maldição. Olha, ela já perdeu. Perdeu já. Ó. Menos cem. Foi uma rebelião avassaladora. Ó. Perdeu. Agora é o Uldarich. Nossa. Eu falei de uma forma totalmente alemã. Uldarich. Não. É... Uldarich. Bom. Talvez seja um nome alemão mesmo. Ó. Suébien. A cultura. Uldarich. Enfim. Vamos lá. É... Não vai dar, filho. Desculpa. Eu vou incorrer em tirania, mas... Foda-se. Porque eu preciso desse do cara da Morávia. Ele não vai aceitar. Mas cadê as tuas tropas? Você não tem tropa pra lutar comigo? Então, ó. Você que se ferre aí, ó. Não vai ser possível. Esse moleque não tem nenhuma sujeira pra eu... Pra eu... Pra eu explorar. Então, ó. Caramba. Tá aqui, ó. Que venha tirania. Que venha tirania. Eu preciso desse do cara. Tá? Eu preciso. Qualquer coisa eu executo uns laçal. Aí pronto. Todo mundo fica na linha. Vambora. Ó, Lomus. Eu não posso deixar. Não posso deixar. A Morávia. Ó, deixa eu ver, ó. Todo mundo perde 20 de opinião comigo. Mas essa opinião decai com o tempo. É... 80 de opinião. Esse cara perde. Mas eu não tô nem aí pra ele ter opinião comigo. Vai. Revoga logo essa merda. Eu não aguento mais esperar. Pra revogar esse ducado. É uma coisa que eu preciso fazer. Que seja feita agora. Ai. Ele tem... O Boromir. O meu filho. Vai ficar contra mim nessa? O Ruslav Ditser. O cara que eu acabei de... Vai. Por que que eles estão aqui? Estranho. Por que que os dois... Bom, o Boromir vai ser revogado. O título dele. Deserdado, né? Esse caso. Olha. Eles rebelaram contra mim. O meu filho se rebelou contra mim. Eu não acredito. Eu não acredito. Nossa, mas eles vão se ferrar. Todo mundo. Ó. Deixa eu ver aqui, ó. Engineer for Destruction. Party and Tactics. Hit and Run. Põe... Sei lá. Qualquer uma. Acho que eu vou começar a pegar esse daqui, hein. Porque ela não vai liderar muito, então. Ó. Night Effectiveness. Vai ser melhor. Vai lá. Chama as tropas. Eu não acredito que eles rebelaram. É a desculpa que eu tenho para revogar e para deserdar esse desgraçado aqui. Inclusive, se eu conseguir deserdar ele agora, não. Ainda continua um custo astronômico para eu deserdar o Boromir. Eu vou executar ele. Só para mostrar que não se rebela contra mim. Ah. Pelo amor de Deus, cara. Nossa. Horrível isso. Vamos lá. Vou chamar meus aliados também. Vocês vão ter que enfrentar o rei da Bavária. Não pode? E vocês vão ter que enfrentar o rei da Sfrankia. Eles vão me ajudar nessa. Tenho certeza. Vamos lá. Vai para a Olomuts. Vai cercar aqui. E você... Nossa. Esse cara, meu. Acabei de dar o título para ele. Que ingrato, mano. Eu acabei de dar o título para ele. Nossa, meu. Eu vou executar todo mundo. Isso. Vai, vai cercando ali. Eu vou pegar as tropas do... Vou torcer para o Boromir morrer, inclusive. Opa. Eu esqueci de tirar ela do comando. Agora já foi. Mas olha aqui. Ela está enfrentando o filho dela. Ok. Eu tenho que tirar ela do comando, gente. Torcer para ela não morrer aqui. Pronto. Prendi o Boromir. Ah, prendi o Boromir. O que eu faço com ele agora? Revoga o título? O ruim é que ele está na herança, né? Se eu der um Execute, o ruim é que eu vou ganhar o trait de Kingslayer. Mas tudo bem. Não tem problema. Não tem problema. Eu vou fazer isso. Ninguém se rebela contra mim. Na verdade, eu não vou fazer isso. Eu vou tentar matar ele de forma indireta. Move to Dungeon. Eu vou colocar. Pronto. Aí a saúde diminui. E aí com a saúde dele diminuindo... Calma aí. Cadê o Torture? Torture eu posso fazer, né? Eu perco 10. É. Eu acho que eu posso fazer isso. E aí ele morre e eu não tenho que ficar fazendo sucessão, cara. Porque não é possível. A Esvatoslava é uma Rainha Má? Sim. Mas e daí? Eu preciso de... de... amenizar o problema da sucessão. Que não fira a minha dinastia muito. Pera aí. Fica, fica, fica. Ô Esvatoslava. Desculpa. Você não vai comandar mais, não. Põe o Borromio. A tua vida é muito preciosa. Caso você morrer nessa batalha... Eu preciso de tempo suficiente pra... Que o reino não divida. Vai lá. Vamos esperar que dê certo essa parte. Ganhou tirania. Deixa eu ver como é que tá a minha tirania. Deve tá nos menos 40 aí, né? Tá menos 40. Mas beleza. Pronto. Tá feito. Eu já tô ganhando em 12%, né? Então, não sei pra onde eles vão. Eu só sei que eu vou aqui tomar o Poli. E... Eu vou esperar o cerco aqui, a capital da rebelião acabar. E aí já era. Aí eu encerro o vídeo por hoje. E semana que vem eu sigo... Pera aí, deixa eu só fazer uma coisa. É... Deixa eu ver aqui. Tenho 4 prisioneiros. Quem que é esse Wojtek aqui? É um conde, né? Não. Deixa eu ver aqui. O Boromir... Não, não vou executar ele, mas... Ó. Pronto. Ah, maimed. Bom, não foi culpa minha, né? Mas fazer o quê? Ninguém mandou se rebelar contra mim. E eu falei, moleque. Não era pra você fazer isso. Nossa, cara. Tirania. Eu... Eu não acredito. Eu não acredito que ele se rebelou contra a minha tirania. Ele ia herdar uma parte do reino. Talvez. Né? Olha aqui. Capturei mais uma. Beleza. Mas é isso aí. Vamos encerrar por aqui hoje. Esse episódio foi bastante produtivo. Esse episódio foi bastante produtivo. E eu já vou encerrar por aqui. E... Espero que essa semana saia algum outro aí. É... Ainda dessa série. Tá? Porque eu... Já passou da hora de eu progredir com ela. Então é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, clica no gostei. Se não gostaram, sem problemas. Clica no não gostei. Mas se gostaram mais ainda, não se esqueçam de apertar no sininho pra não perder nenhuma notificação do canal. E é isso aí. Espero que tenham gostado mesmo do vídeo. E até a próxima. Falou. E aí Obrigado.